Nesta ronda policial, idoso perde controle e caminhonete capota na SP-215. O capotamento praticamente destruiu uma Amarok na manhã desta quarta-feira, no quilômetro 133 sentido São Carlos Descalvado, na rodovia Doutor Paulo Lauro SP-215. Um idoso de 84 anos dirigia a caminhonete e disse que foi obrigado a frear buscamente, já que o veículo estava lentamente à sua frente. Com a manobra, perdeu o controle e o veículo colidiu com um barranco, vindo a capotar várias vezes. O idoso nada sofreu. Uma unidade resgate da concessionária que administra a rodovia, bem como policiais rodoviários, atenderam a ocorrência. Mulher furta cartão de amiga e saca aproximadamente 14 mil reais. Uma idosa de 70 anos procurou o plantão policial na tarde desta terça-feira para denunciar a uma mulher pelo furto de seu cartão do Banco do Brasil. A idosa, residente do bairro de Santa Gelina, que é pensionista, relatou que a acusada de 35 anos era sua amiga, muito amiga, e que por várias vezes a acompanhou até a agência da Rua Padre Duarte, no centro, para fazer operações e saques. Tudo indica que a acusada, nessas ocasiões, tenha memorizado sua senha, relatou a idosa. Disse ainda que ela furtou o cartão de sua bolsa e, no último dia 10 de maio, conseguiu efetuar empréstimos no caixa eletrônico da agência, chegando ao valor total de 13.400 reais, sacando o dinheiro posteriormente. Segundo a vítima, além dos empréstimos, a mulher também fez compras utilizando seu cartão. A polícia civil irá investigar o caso. Desobedeceu a polícia e foi parado na delegacia. Em consequência de não obedecer, no momento da tentativa inicial da polícia militar em patrulhamento, na Rua Primo Fartanini, Jardim Ponte Alto, em América Brasileira, ontem à noite, um jovem de 18 anos de idade foi parado na delegacia de polícia daquela cidade. É aquela máxima de quem não deve e não teme. O jovem passou pela viatura da polícia militar e acelerou o veículo que dirigia placas EIG 8493, momento em que os policiais iniciaram um acompanhamento, tendo esta perseguição ser desenvolvido por um longo percurso. Em companhia do jovem estavam outros dois adolescentes. Na delegacia, onde acabou liberado, o jovem argumentou que usava o veículo apenas para transportar uma máquina de lavar chão e não parou por estar ciente de que a documentação não estava em ordem. Também o pai do garoto esteve na delegacia, onde um termo circunstanciado foi lavlado e assinado por todos e agora terão que aguardar o desdobramento desta ação impensada. Esses foram os informes da Ronda Policial. Tchau!